Pra vocês é espinhel, pra nós manezinho é espinhele, pra vocês é sol, pra nós é sole, nome comum, manuel, pra vocês é manuel, pra nós é manuele, manuele, aí a mãe chama o filho e diz assim, sai manuele desse sole, que esse sole faz mal, que faz mal, entendeu? Isso é a língua do açoriano, é o manezinho que vocês chamam, que é o de Florianópolis. E os manezinhos vieram dos Açores? Eles vieram dos Açores, de Passos de Torres, que fica extremando Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, no litoral, na beira-mar, até São Francisco do Sul, que fica lá no sul também extremando, como Paraná, norte do Paraná, fica, todos são açorianos. Todos que moram, os pescadores, principalmente os pescadores, são todos açorianos, que vieram da Índia do Açores para a pesca da baleia. Aqui tinha quatro armação que matava a baleia. Armação da Imbituba, cinco. Armação da Garopaba, armação do Pântano do Sul, que é essa aqui. Armação da Piedade, que fica lá em Governador Celso Ramos. Armação da Penha, ou Itapicorói, que fica lá no Beto Carreiro, onde tem aquele parque muito lindo, muito bonito, do Beto Carreiro. Fica lá no norte, lá perto de São Francisco. As armação, todas as quatro matavam, cinco matavam baleia, por intermédio dos açorianos e dos escravos. Os escravos é que usavam, é sair o nome dessa baleeira aqui, chama-se Lancha Baleeira. Porque ela veio dos Estados Unidos, calma, ela veio dos Estados Unidos, mas a forma dela veio direto de Portugal, da Ilha dos Açores. De lá foi direto aos Estados Unidos, para depois vir para aqui. Aí foi trazido para aqui depois. Só que essa aí não vem de lá, essa é a forma dela, chama-se Lancha Baleeira. E como é que você chama mesmo? Aldo, Aldo Corrêa de Souza.